Música AOR staff and the table, why don't you get this phone? Música 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 Nãoинов kop Ele Pessoa . Teve a dizer Evil, Aciação É Ele É E aí, eu tenho a minha companhia e eu tenho que ter o meu amigo. Uma coisa só, o Conhechou tem o meu amigo. A segunda coisa, você tem o meu amigo? Eu tenho que me lembrar, porque eu não tenho a minha família. Eu tenho que me lembrar, você tem que me lembrar. Você tem que me lembrar. Legenda Adriana Zanotto